O Sempre Bem está em festa. São 10 anos de muita informação, dicas, entrevistas, conhecimento, tudo para proporcionar uma vida mais saudável para todos vocês que estão em casa. Hoje seguimos com uma certeza, atingimos o nosso objetivo, que é fazer com que todos vivam a vida plenamente. Feliz aniversário de 10 anos, Sempre Bem! Pois é, somos 10. Estamos há 10 anos no ar. Somos uma equipe nota 10. Vocês não têm ideia do número de gente envolvida para colocar no ar o melhor conteúdo, a melhor imagem, a dica mais preciosa, aquela que vai te ajudar e facilitar a sua vida. Eu queria chamar o cenário aqui do meu lado, uma parte, viu gente? Uma parte da equipe que representa o Sempre Bem e faz esse sonho se tornar realidade. É minha honra e a responsabilidade também de levar, de estar à frente disso tudo, representando os valores das farmácias PagMenos, que assinam esse projeto grandioso, levando até você aí de casa, no outro lado da televisão, as mais atuais informações sobre saúde, beleza e qualidade de vida. Parabéns a toda a equipe do programa, aos profissionais, aos médicos e especialistas da área de beleza e saúde. Parabéns para as farmácias PagMenos. E parabéns para você, que nos acompanha, que é parte da nossa história e é o grande motivo desse programa existir. Parabéns, gente! Parabéns! Sempre Bem. Oferecimento.